Finalmente lançou o novo Need for Speed Unbound, ou aí para os mais chegados, Unbound. Oh, começou moleque. Estão chamando esse jogo aqui de Need for Speed de Naruto, velho. Só porque tem umas paradas cartoons aí, né, meio que um anime, velho. E eu gostei bastante disso, justamente aí porque dá uma diferenciada, né, cara. Hoje em dia jogo de carro tá tudo igual, os caras tem que dar uma quebrada nisso, né, fi? Tem que lançar uma parada diferente mesmo. Tinha três carros pra escolher, tá? Eu escolhi esse Sylvie aí, ó. Parece que o bicho é brabo, hein, mano? Olha lá a fumaça aí, ó, se liga. É um efeito meio cartoon, cara. Eu gostei disso daí. Vou deixar esse Sylvie aqui, ó, pancada, fi. Nossa, é bem diferente aqui os comandos, hein, ó. Eu digo assim, em relação à mecânica do jogo, velho. Sei lá, o carro é todo duro. É costume, né, mano? Meu Deus, que drift, hein? Tá falando pra eu dar um totózinho no freio, ó. O jogo mandou um belo drift. Isso é louco, cara. Negócio feio demais, ó. É, eu preciso de mais velocidade, não tem jeito. Mas e o freio de mão? Cadê o freio de mão, fi? Ah, tá, achei o freio de mão, ó. Não tem como fazer drift dando totó no freio, não, cara. É muito ruim, ó. Esse daqui é as câmeras, ó. Não tem câmera em primeira pessoa, só que normalmente Need for Speed não tem mesmo, né? Só que, pô, seria legal uma camerazinha em primeira pessoa. É muito diferente a mecânica do jogo. Eu vou ter que me acostumar. Olha isso, ó. O carro vai e não volta, fi. Pressione A para usar o nitro. Já tava usando antes do jogo me falar. Vamos lá. 100 metros aqui, ó. Vamos pegando esses checkpoints enquanto isso. Esse daqui é mais a parte, né, da intro do jogo. Pra gente poder meio que se acostumar aqui com os comandos, né? Mas não é nada difícil não, cara. Acelerador, freio, nitro, ó. É o básico de todo jogo de carro. Esse carro é bonito, hein? É a nossa primeira corrida. Eu tô achando que o nosso carro tá com algum problema, fi. Parece que a traseira dele, ela tá mais baixa aí que a dianteira, ó. Eu tava assistindo uns vídeos aí e eu vi que dá pra colocar suspensão a ar, fi. Imagina a hora que a gente conseguir fazer isso. Tá, então a gente tem que saltar, fazer drift, pegar vácuo aí. Que a gente consegue encher a nossa barrinha de nitro, ó. Deixa eu tentar grudar na traseira de alguém. Só que eu já tô conseguindo pegar vácuo do cara ali, ó. Meu Deus, essa curva. Ai, que drift horroroso! É muito difícil. É igual eu falei pra vocês, é costume, ó. Vou ter que me acostumar, cara. É, eu tô... Dá pra ver que eu tô melhor... Dá pra ver que eu tô... Eu tô melhorando aqui a cada curva, ó. Meu Deus, mano. É uma pior que a outra. Só que eu já percebi que na hora que eu vou fazer o drift aqui, pelo menos no momento que eu vou dar o totózinho no freio de mão, eu tenho que tirar o pé do acelerador, fi. Olha isso, cara. Pelo amor de Deus, carroça! Eu acho que eu deveria ter escolhido, era Lamborghini, mano. Bora, nitra, GQ. Nitra, moleque. Não é possível que eu vou ficar em último. Ah, não. Eu passei um pangaré ali, ó. Nem percebi. Vai! Olha, eu já entendi, ó. Pra fazer, ó, o drift, ó. É isso. Basicamente, o que você tem que fazer? Só puxar o freio de mão e não mexer mais, cara. O negócio é que eu tentava controlar demais o carro, mano. Pelo que eu percebi, é isso. Apertou, deixa o carro if. Deixa o carro deslizar, mano. Não tenta controlar muito não, porque senão vai dar bigode. Ah, beleza. Na hora que eu aprendo, acaba. Olha a polícia, que louco. Será que aqui vai ter nível de procurado também? Tipo, cinco estrelas aí, ó. Vamos ver se eu aprendi a fazer drift mesmo. Tá, aqui a curva não é fechada, eu não vou precisar, ó. Ó, boa. Ó, vai ter uma curvinha da hora pra esquerda. É agora. Meu Deus do céu. Tá feia a coisa, hein. É, aceitável, aceitável. Olha o escape desse carro, o que que é isso, cara? Parece uma flecha ali o negócio. Boa. Vai, chequei, usa o nitro. É agora. Mostra o drift. Meu Deus, eu bati em todo mundo ali, ó. Ó, eu tô melhorando, fio. Eu tô batendo menos. Meu Deus, só foi elogiar. Eu acho que eu não vou conseguir ganhar, hein. Era aqui o final, ó. Ó, tá muito difícil, cara. Eu meio que coloquei o quê? Na dificuldade normal, ó. Mas tá de boa. Era só a intro do jogo, né? Eu não tinha obrigação de ganhar. Eu curti demais essa combinação, velho. É tipo, realismo com cartoon, ó. Muito da hora, muito da hora. Riddles. Eu acho que aqui vai ser tipo a oficina, né? Pra gente poder customizar o nosso carro, ó. Ó, tem cutscene. Que carro será que é esse? Parece um Vulcan, não é? Aquele Aston Martin, ó. Só que esse tá preparado pra drift, né, ó. O carro tá com uns adesivos ali muito loucos. Olha aquele GTR, fi. Que que é isso? Que barbaridade. Tem até uma Raptor ali, ó. Ó lá, a traseira do nosso Silver parece que tá mais baixa. Será que é só impressão mesmo? Nossa, minha rodinha tá girando. Eu gosto de me sentir o de gasolina. Isso explica muito. Eu tenho que dizer, eu não posso acreditar que você tornou meu velho drunker tudo de volta em isso. Acredita? Olha a roda do carro girando, ó. O que? Ela é street legal? Acho que é bug, né, mano? Bom, pelo que falou ali, esse lugar, né, que a gente... Que eu achei que era oficina é tipo o meu novo lar, cara. E aquele cara lá, ó, falou pra eu nomear o carro. Vou colocar aqui calvão, né, meu parceiro? Pra gente se acostumando aí, ó. Aqui é tanto a nossa casa quanto aí a nossa oficina pra poder customizar os carros. Seleção de modelo. Cabeça. Tá, então aqui a gente consegue mexer no nosso personagem. E aqui em carros, ó. Eu acho que dá pra gente poder customizar estilo. Ah, aqui parece que o carro tá com a suspensão, tipo, ajeitada agora. Parece que tá na altura. Carrocerias, vamos ver. Essa daqui é a que tá. Parece que adiciona um spoilerzinho ali na dianteira, né, ó. Aqui elimina o spoiler traseiro. Olha isso, cara. Coloca uns body kits aqui, ó. Oxi! O carro vira um challenger, fi? Olha esse último. Esse daqui é o que tava no trailer, ó. Tem como você aqui, ó, pintar o carro, fi. Só que a gente tá pobre, mano. Não tem dinheiro nenhum, fi. Desfazer alterações. E tem como você envelopar também. No caso aqui, trocar o insufilme, ó. Ah, mas eu acho que essa parada de envelopar... Eu acho que é eu que tenho que criar o adesivo pro carro, né? Mas caso você não seja um artista, ó... Tem como você baixar aqui as customizações da comunidade. Será que eu consigo colocar essa? Olha a Monalisa, moleque! Ah, mas vai ser essa! Ó, tem como trocar, no caso aqui, a fumaça dos pneus, ó. E troca a cor do nitro também. Essa daqui é uma ótima hora pra tá sem dinheiro, né, fi? Ó, tem como trocar a buzina. Suspensão a ar, meu parceiro. Só que tá custando 15 mil e eu não tenho nem um centavo. Som do escapamento. Mais agressivo. Mais suave. É, não achei muita diferença não, ó. Editar peças da carroceria. Editar rodas, ó. Tem como você trocar a pinça, velho. Olha que da hora. Tem como trocar as rodas aqui também, ó. Tem vários modelitos de rodas. BBS, ó. Caramba, cara. Tem coisa pra caramba pra fazer. Só que, mano, é uma péssima hora pra tá sem dinheiro, né? Então, vamos lá fazer as missões. Olha o tamanhico do mapa. O negócio é grande, hein, ó. Vamos aqui selecionar essa missão. Selecionar, sair da oficina. Olha aí o jeito que ficou o nosso Silvia, ó. Que louco, mano. Vamos lá. Tem que seguir essa rotinha, ó. Pilote até o encontro. Deixa eu ver. Eu vi que tinha um... Aqui, ó. Modo fotografia. Nossa, fi. Vai dar pra tirar altas fotos aqui, ó. Tem como trocar aqui os efeitos. Meio que focar aqui, ó. Tem como mudar o horário, será? Eu acho que o horário não tem como mudar, ó. Mas depois eu dou uma mexida nisso daí pra ver, ó. Mas dá pra tirar umas capturas de telas aqui, ó. Monstras, fi. Meu Deus. Calma. Eu tenho que me acostumar, fi. Eu tenho que me acostumar. O negócio tá diferente. Olha isso. É um drift meio estranho, ó. O jogo tá bonito aqui em 2K, velho. A otimização tá top também. Beleza. Eu quebrei o carro do cara. O meu não quebrou, não. Vai ter uma curvinha fechada agora pra esquerda. Agora é o nosso teste, hein. Não mexi muito. Eu tô evoluindo. Eu tô falando pra vocês. Ah, eu tenho que ver se dá pra mudar pra quilômetros por hora. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Consegui mudar, fi. Agora tá quilômetros por hora. Vambora. A gente tá a quantos km do objetivo? Ah, tá aqui na frente, ó. É bom que a gente vai dando aquela explorada também, né? Aqui o encontrinho. Ah, rapaz. Selecionar. Corrida de rua. Ah, vai ser uma corrida, ó. Achei que ia ser um encontrinho pra gente ficar expondo nossos carros aqui. Pra eu dar um bizu, né? Nos veículos que tem. Mas beleza. Como sempre, tudo acaba em racha, né? Olha aquele Porsche. Será que eu ganho isso daqui? Olha o Mercedão, fi. Conversível ainda, ó. Ah, rapaz. Aí você me provocou. Olha o Mustangueira, velho. Aquela roda muito louca. Meu amigo, eu já tô em último. Calma, o negócio é sangue no olho, ó. Bora, GQ. O que é isso aqui? É um Camaro? Eu acho que é aquele Mustang mais antigo, né, ó. Beleza. Sem abusar demais. Vamos lá, curvinha pra direita. Boa, GQ. Eu vou tentar bater aí o menos possível, parça. Só foi pra lá, mano. A polícia já se foi, hein. Abre bem pra fazer a curva, ó. Aproveita que o nitro tá cheio. Boa, GQ. Ai, ai. Calma. Aqui não tem aquele retroceder do Forza, não, ó. Se eu bater, meu parceiro, eu vou ficar na parede mesmo, mano. Eu fico muito nervoso, cara. Eu não posso jogar jogo de carro, fi. Jogo que tem corrida, assim, valendo alguma coisa, não dá certo pra mim, cara. Eu caio muito na pressão, ó. Não acredito, eu vou perder. Pô, tá na dificuldade normal. Eu não consigo ganhar corrida. Será que eu sou muito ruim mesmo? Boa, GQ. Boa, GQ. Esperem! Ó, a gente tá passando dentro de uma fábrica aqui. Tá da hora a ambientação do negócio aqui. É, terceiro lugar é pódio, né? Vai ter mais uma corridinha, ó. Dessa vez à noite. Pelo que falou, as corridas à noite aí elas pagam mais, tá, ó. Olha a chuvinha, cara. Pô, esse joguinho tá da hora, hein, mano. Vamos ver se fica mais fácil aqui pra drifar na chuva. A corrida é no mesmo lugar daquela hora, ó. Meu Deus do céu. Eu não nasci pra fazer drift nesse jogo, não, viu? É aqui, essa curva eu manjo. Parece que o carro fica mais estável quando tá chovendo, cara. Começou. É pressão, fi. Tinha uma corrida lá que era mais cara, que eu precisava de mais dinheiro, tá, pra conseguir fazer, fi. Tem a taxa de inscrição. Eu tenho 2.500, a taxa era 4.000 pra fazer a corrida. Eu tive que selecionar essa outra aqui que era de graça. Meu Deus, cara. Boa, GQ. Mano, essa daqui eu tenho que ganhar, na moral, fi. Ó, já tô em segundo. Isso daqui é um sinal. Nitra, moleque. Pô, eu curti demais esses efeitos, fi. Eu só pico aquelas crianças lá, fi, que quanto mais efeito visual, mano, eu fico assim, ó. Eu fico encantado com a parada. Quanto mais efeito visual, melhor. Curvinha pra direita. Tome. Meu Deus, não é... Ah, não. Aquilo ali eu achei que era um corta caminho. Meu Deus. Comemorei cedo demais. Bora, cheque. Vamos, fi, você tem um sonho. Pega vácuo. Pega vácuo aqui, ó. Isso aqui vai aumentar meu nitro. Ó, meu nitro aumentando que nem louco ali. Na hora certa você sai. Boa. Mano, não tem como eu perder essa corrida. Desculpa. Não. O mundo tá contra mim, agora tem polícia. Sabia, moleque. Recompensa 6 mil. Tá bom, tá bom, ó. Tá bom. Poxa, acabou o evento aqui. Já tem polícia correndo atrás de mim. Entra aqui, ó. Ó. Por essa elas não me esperavam. Você viu esse golpe de vista? O nome disso é golpe de vista, meu parceiro. A polícia deve estar me procurando lá até agora, ó. Toma, papai. Já vamos aqui fazer a missão novamente, ó. Mano, eu tenho que fazer aquela corrida lá que dá mais dinheiro, ó. A gente tá perto. Depois daquela vitória maiúscula, é impossível de eu perder essa corrida de agora. Vamos lá. Ah, é? Tá me chamando pro racha? Então, vamos ver, então, ó. É isso. Cara, eu tô achando muito que aquele carro ali é uma Lamburus, fi. Relaxa, isso aqui, ó. Eu já vi esse filme antes. É a lebre e a tartaruga, cara. Eu saio por último pra ganhar no final. Pra ganhar na inteligência, ó. Ó. Nossa, e a polícia já tá como? Logo cedo aqui, ó. Vamos, jequezinho. Vamos, vamos. Corta pra cá. Beleza. Pô, mas o carro daqueles lá tão muito rápido, fi. Tá muito difícil alcançar. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Eu achei que ia dar pra desviar, hein. O golpe de vista agora não deu certo. Ai, cara, eu fico muito... Que isso? Tão desmontando a cidade. Ah, essa corrida aqui eu nem vou precisar fazer drift, ó. Essa daqui eu acho que eu vou ganhar. É fácil. Eu só preciso chegar nos dois primeiros lá. Ó, eu tô ganhando nitro aqui por dirigir na contramão. Se eu conseguir pegar o vácuo daquele cara é GG. 70% da corrida já foi concluída, mano. Calma, GQ. Na hora certa. Boa. O primeirão ali, ó. Ele tá querendo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Consegui. Passei. Ai, eu não vou ganhar. Nitra, nitra. Não. É muito difícil. E essa corrida aqui eu nem cometi erros. Ganhei 6 mil aí? Não. Na realidade eu ganhei 10 mil, só que teve a taxa da inscrição. Fico aí com 6. E sempre depois da corrida eu tenho que fugir da polícia. Relaxa, a polícia não vem aqui, ó. Meu Deus, ela vem. Ó, aqui vai sendo um golpe de vista de novo. Calma aí que essa polícia tá meio Robocop, hein. Ó, faz o drift entre em algum lugar, GQ. É isso. Calma. É isso. A polícia tá perdidinha. Meu Deus, ela tá atrás de mim ainda. Pega pra direita. Eu acho que eu despistei, hein. Vai que é sua, Tafarel. É isso então, família brasileira. Esse é o novo Need for Speed Unbound. Se vocês quiserem mais vídeos aí, comente. Podemos fazer o modo história. E quem sabe aí, transformar esse belíssimo veículo em uma verdadeira máquina. Deixa like, se gostou, comente. E até a próxima. Falou! Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.